10 horas e 25 minutos agora, 13h25, na semana passada eu falei aqui com relação a perturbação de sossego, eu recebi tanta ligação aqui que vocês não tem noção, recebi ligações de toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, por causa disso aí, olha, na próxima vez vocês podiam abrir um pouquinho mais essa tela aí, o cara que não enxerga direito, fica difícil de enxergar ali, né, a menos tem um televisor aí de 100 polegadas, agora melhorou, som alto, o sujeito não tem respeito com a população, aí eu coloquei no ar aqui e repito, eu não tenho nada contra você colocar um som aí no seu carro, não tenho nada contra, muito pelo contrário, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, o que você não pode fazer é desrespeitar as pessoas, entendeu? Talvez a sua cultura não seja a mesma, mas você não tem o direito de desrespeitar o cidadão que está na casa dele, não consegue ver televisão, não consegue conversar, por quê? O seu som, a música, o seu gosto está atrapalhando, às vezes nem sempre é o mesmo da outra pessoa. Tem gente para falar comigo? É ao vivo, produção! Então pode colocar. Alô, boa tarde! Alô, boa tarde! Quem fala? É o Júlio! Pois não, Júlio! Sou do Jacareí! Pois não, Júlio! Tudo bem, é dia de domingo, som alto aqui, trabalho de segunda-feira, uma hora, duas horas da manhã, entendeu? E você já chamou a polícia? Já, mas não vem, por causa de bagunça, as coisas não vem. Obrigado, Júlio! Sou eu que estou, sou o chato aqui, hein? Eu não sou obrigado a ouvir a música, eu digo o cidadão, né? Não é obrigado a ouvir a música, você pode ouvir o que você quiser, funk, eu apoio tudo, menos você tirar a privacidade do seu vizinho, de pessoas que nem você conhece, para o carro, sai da sua casa e para o carro em frente à casa do outro e fica essa porcaria, desse som ligado. Pelo amor de Deus, eu sou obrigado a ouvir isso. Qualquer tipo de música, eu gosto de tudo, mas tem que ser um som que não abrida os tímpanos das pessoas. Põe aí, ó, a população falando, o povo que eu quero ouvir. Oi, Tony, parabéns por essa atitude de você. Mesmo idosos, crianças. Peraí, 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 para tudo, para, para tudo, pelo amor, para, pelo amor de Deus. Ou o Queixara deve estar com um problema aí, porque entra um homem com voz de mulher. O que está acontecendo, gente? Vamos ver se a gente acerta esse troço aí. Tem que, traz o bambu amanhã, que eu tenho que baixar o bambu também. Pelo amor de Deus, hein? Tem que desenhar para vocês. Põe aí. A situação é que incomoda bastante, né? Pessoal que trabalha à noite, até mesmo idosos, crianças, incomoda bastante. A gente não tem nada contra o som, escuta quem quiser, da forma que quiser, mas, de certa forma, incomoda a gente. Volume muito alto, próximas casas. Então, assim, fica meio complicado, né? A gente trabalha, chega cansado, quer descansar, aquele som alto incomoda a gente. As autoridades, às vezes, cooperam com a gente, mas não podem fazer nada que, vamos dizer assim, que iniba aquilo. Então, é complicado, né? Complica bastante. Complica bastante. Tinha que ter uma lei que proibisse isso. Uma lei que, de certa forma, pegasse e valesse a pena, cumprir. O secretário, a Defesa do Cidadão Marina, já deu o aval dela. Tá ok. Então, tem uma lei tramitando aí na Câmara, né? Está parada lá na Prefeitura. Tem que aprovar essa lei aí, gente. Eu vou colocar as pessoas ligando aqui, né? Fica preocupado em eleição. Fica preocupado em falar, olha, mas eu vou perder esses votos. Você tem que ver o que o cidadão quer. A maioria é o que vale para a maioria. Não proibimos ninguém de ouvir som. Põe um fone, regaça os seus tímpanos, mas não agrida os ouvidos das pessoas. Tem mais gente para falar comigo ao vivo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Tony. Tudo bem? Tudo. Quem fala? Ô, Tony, olá, Cera. Pois não. Ô, Tony, eu moro aqui do Campos Armandes, cara. Eu gosto muito de Viganova, inclusive você e eu da Atena. Mas tem uns responsáveis aqui na rua, cara, que liga esse som alto dele e a gente sai fora até, inclusive, enfrenta a casa para reclamar e ele manda a gente ir para aquele lugar. Se a gente chamar a polícia, a polícia não vem, porque é, porque é no Campos Armandes que ela tem até medo de vir, mas isso aí, Tony... Ô, Lacerda, Lacerda, então peça aqui no ar. Fala, prefeito Eduardo Cury, aprova essa lei que está tramitando aí na Câmara Municipal? Só depende da prefeitura. Aprova essa lei. Por quê? Em Caraguá funciona bem. Cobra isso, prefeito. Pode cobrar. Ô, seu prefeito Eduardo Cury, onde é que você anda, que você também... Eu acho que é o seguinte, quando o cidadão chegar na porta da minha casa, seu Eduardo, eu vou mandar delegar lá para a sua casa. Aí, a população cobrando. Estou falando isso aqui, gente, que o Eduardo Cury, pelo menos ele é aqui no nosso programa, né, e sempre atendeu a gente numa boa. Então, estou colocando isso aqui, prefeito, para o senhor saber que as pessoas não aguentam mais isso. É uma lei que está parada aí na prefeitura, tá bom? Quer que eu fale o nome do vereador aqui, que está parado aí? Eu não sou puxa-saco de ninguém. Eu digo que se errar também, eu baixo o pau nele. Mas a lei é importante para a cidade. O que tem aí, produção? Hein? Ligue Band, põe mais pessoas para falar com a gente aí. Oi, Tony. Parabéns por essa atitude de vocês. Eu também moro aqui no Campo de São José. E o barulho aqui é terrível, cara. O som, a falta de respeito com o ser humano, com os vizinhos, pessoas que falam à noite, os caras não estão nem aí. É final de semana, é tudo. Pega firme nessa luta que nós estamos junto com você. Parabéns. Tchau, obrigada. Segura um pouquinho ao vivo, me dá esse e-mail aqui, ó. Eu tenho que arrumar aqui uma luneta para eu poder enxergar o que está escrito aqui. Se eu errar aqui, me perdoe. Bom, Tony, parabéns pelo seu trabalho. E essa lei também deveria chegar aqui na cidade de Jacareí. Eu moro no bairro considerado violento, que é o Parque Meia Lua. E a polícia não faz absolutamente nada com relação a esses desrespeitos que acontecem, esse desrespeito que acontecem na nossa cidade. Estamos de mãos atadas. Obrigado, Silmara. Continue nessa luta que nós estamos com você. Ah, outro e-mail. São dois, olha. Tá vendo? São dois. Vou ler o segundo aqui agora. Aqui em Jacareí, na Avenida Vareí. Passa os carros aqui com música muito alta, funk, todo tipo de música. Não tem problema. O problema é a altura do som, que acaba deixando a gente sem poder conversar, sem assistir um televisor. E a gente não consegue mudar essa situação. Por quê? A polícia disse que não pode fazer nada. Quem poderia nos ajudar? Eu não sei. Eu faço a minha parte aqui. O povo tem prioridade. Põe gente para falar comigo ao vivo aqui. Alô? Alô? Boa tarde. Quem fala? Boa tarde, Tony. É o Celso, Zona Sul de São José. Pois não, Celso? Ô, Tony, eu acho que o prefeito precisa apoiar a gente, sim. Porque, olha, eu trabalho à noite e dormir de dia já é difícil. Imagina dormir ao barulho de um som. Tanto nos coletivos, já melhorou muito depois dessa proibição de celular dentro dos ônibus, né? Que diminuiu bastante. Eu acho que melhorou... E agora é o problema do som alto, né? Então tá bom. Obrigado pela sua participação. Eu sou rápido assim, porque não temos muito tempo aqui. Mas se deixar, a população fale. Pode ligar. Qual é o telefone, produção? 3922-1387. Fala agora no programa. Isso você tem a força. A população tem a força. Você pode mudar essa história, viu? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Pode colocar, então, aí. Pode colocar. Tá gravado, né? Pode colocar. Ah, com certeza. Isso daí incomoda a gente assistir televisão. A gente tem que aumentar o volume. Isso acaba perturbando a cabeça da gente. A gente não tem sossego, né, Tony? Nem pra assistir a própria televisão. Chega num dia de trabalho cansado. Você quer ver a notícia, quer assistir um filme, você não consegue. Porque os carros não respeitam mesmo. Para em frente da tua casa, bota aquele som alto e você não consegue escutar mais nada. Tinha que ter uma lei, que nem Caraguatatuba, né? Caraguatatuba fez isso. Acho que São José, como uma cidade grande, teria que ter também. É uma tremenda falta de respeito, né, com a população. Teria que ter essa lei aqui em São José também. Essa lei vai ser aprovada. Nem que eu tenha que falar aqui com o juiz, tem que falar com quem quer que seja. Estou aqui mostrando a realidade e o desespero da população. Certa vez, uma pessoa me ligou e o capitão Gubo, da polícia militar, foi até lá para dar uma olhada e ela gravou no celular, dentro da casa dela. O sujeito montou um som, colocou um monte de cornetas e ficou a noite inteira com aquele som arrebentando os tímpanos. A família não conseguiu dormir à noite. Está vendo? Políticos da nossa cidade. Então, mãos à obra. Resolva isso que a população vai te aplaudir. Se não resolver esse problema, se não aprovar essa lei, a gente tem que estar cobrando aqui, né? Tem tanta gente falando, olha, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Tá aí uma coisa para vocês fazerem. Pode fazer, né? Já tem a lei. Tá em trâmite lá na prefeitura. Aprova esse troço. Eu vou elogiar a população e falar parabéns. Olha que bacana. Antes que a oposição saia na frente e queima o seu filme, hein? Tem gente para falar comigo? Pode pôr na linha aí. Alô, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Antônio? Quem fala? É o Ian. Quem? Ian. Pois não, o Ian. Então, eu moro aqui na Gendimelo e o som aqui é muito, muito barulhento, principalmente à noite. E a gente chama a polícia militar e eles, tipo, não vêm. E quando vêm, pede para a gente sair no portão. Tipo, eu não quero me meter com esse tipo de pessoa que tem som alto. Bom, se vocês estão ouvindo isso ou não, a maioria. Eu vou fazer uma pesquisa agora aqui, se vocês... Começando hoje. Enquanto eu existir, eu vou mostrar isso. Olha, o nosso e-mail é urgente... Anote aí. Pega a caneta lá. Vai lá. Urgente, arroba, tvbandivale.com.br. De novo. Urgente, arroba, tvbandivale.com.br. Mande quantos e-mails você quiser. Mande aqui. Está valendo que eu vou mostrar isso. Vou trazer o prefeito aqui e falar, prefeito, e aí, ó. Já foi apresentada a lei lá. Vamos aprovar essa lei, prefeito? É para o bem da população, não é por mim, não. E digo uma coisa para vocês. Eu não sou candidato a porcaria nenhuma. Entendeu? Eu vou passar o resto da minha vida fazendo o que eu faço. Rádio, televisão, que é o que eu gosto de fazer. E cobrar. Bom, doutor Gilmar Guarnieri é o delegado titular do primeiro distrito. Eu fui lá para conversar com ele e falei, doutor, já tem uma brecha na lei, ou já existe, né, essa ferramenta para punir essas pessoas. Não tem, doutor Gilmar? Explica para a gente aí. Conta para a gente o que as pessoas devem fazer em caso de som alto. É mais a lei das contravenções penais que aborda bem esse assunto. Então, o artigo 42 da lei das contravenções já tem um tipo penal correto. Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios. A pena é de 15 dias a 3 meses de prisão simples. E, obviamente, é a multa. O Poder Público Municipal, especificamente, pode já ir aplicando multas, porque deve ter o Código de Posturas do município. Mas qualquer cidadão que se sentir perturbado, vem aqui, preferência um abaixo assinado, etc. Porque aí aumenta o número de testemunhas, né, e a prova em si. Nós temos também as medições aí da CETESB, da poluição sonora, né. Então, tudo isso vai cercando o infrator e ele vai ser processado e fatalmente vai ser condenado. Com relação à lei do silêncio, os indivíduos que utilizam desses equipamentos sonoros, eles dizem que a lei do silêncio começa a partir das 10 horas. Isso é verdade, doutor? Não, às 10 horas o assunto é genérico, mas o próprio artigo 42 tem aqui, o item 3, inciso 3, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. É uma perturbação do sossego, não tem horário, não tem nada. A lei do silêncio, no modo genérico, seria das 10 às 6 da manhã, das 22 às 6. No caso específico do 42, é irrelevante o horário. Se eles estiver perturbando com barulho excessivo e abusando dos instrumentos sonoros, dá para ser enquadrado aqui no artigo 42. Prisão de 15 a 3 meses. 15 dias a 3 meses. Prisão 5 meses. Ô prefeitura, é a lei municipal, você vê que já tem ali no Código Penal isso aí, né? É a lei municipal. E depois, prefeitura, ô Anderson aí do trânsito, você pega um saco de talão de multa, né? Vocês vão ver que vai aumentar a arrecadação do município. Pega um saco de multa, põe uma mochila nas costas do marronzinho e pronto. Som alto, multa no cara. Som alto, multa no cara. Aí vocês vão ficar com um baú desse tamanho, cheio de dinheiro, de arrecadação? Por quê? Porque aí o sujeito para, vai arrecadar só no primeiro ano. Depois o nego fala, eu, hein? Vou querer ser multado? Só assim que o povo entender. Gente, ouvir um som no carro é maravilhoso, eu adoro isso. Tem que ter o lugar certo para você fazer uma competição de som. Não pode. A maioria está ligando aqui. Amanhã eu volto a falar nisso de novo. Dá um tempinho aí, que eu vou para o intervalo e volto já. A maioria está ligando aqui.